Música Tenente-General Falurate Lai Klova, serviço, membro FFDTL, que continua lá, tuir, herói, sirania, Dalan. E a celebração, Loron Falentil, força, defesa Timor-Leste, Badala Hatnul, recensia, né? Se é o Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Falurate Lai Klova, em discurso, louva, membro FFDTL, sirania, Serviço, nebe, Macto, agora, continua lá, tuir, herói, sirania, Dalan, o de servir povo, não garante a estabilidade e arreglaram. Louva, não reconhece, cata, que tenha força, defesa Timor-Leste, continua, ha, tuir, tala, nebe, itania, antecessor, siran, nebe, lahamuto, cona, o ita, no balo, nebe, nafante, o orgulho, servia a instituição nobre, no lulikidané. Sirafotiona, ser, nea, herói, nea, heruína, siria, nebe, mono, ea, batalha, nea, liman, croato, no continuo, ha, ca, sa,am, ato, fornece, ba, ita, nea, povo, paz, segurança, noa, estabilidade, ato, noné, bela, garante, moristia, pa, ema, roto. Lema, idané, sa, inundar a afirmação, ba, mudança, ea, halu, clorloronia. Cidadão, idané, idané, o de ser, servilho, tam, o dedicação, no larantoma. Fala, ormoça, afirma, membro, FFDT, lecira, ea, espírito, no vontade, a ato, la parte, o de contribuir, ba, processo, de desenvolvimento, nação timor-leste. FFDT, le, a vontade, a to, la parte, ea, solução, ba, desafio, o tuoto, nebe, itania, sociedade, itania, governo, no, itania, Estado, o rastro, nebe, ma, ca, luta, rastroquia, desigualdade, violência, baseia, baseia, no, crime. Forza, armada, sempre, atenção, onde defende, itania, soberania, na ordem constitucional, democrático. Dadauné, comando, FFDT, le, a componente, tolo, composto, rússi, componente, terrestre, componente, naval, no, componente, aerô, no, Dadauné, membro, FFDT, le, a mutu, cri, hun, sanul, resten. João Carlos Tomas Suarez, Jemen.